Já vamos ligar aqui o somzinho Estamos no caminho de lá, tá ligado? A atualização já tá aqui Vamos, né, mano? Juneira! Dura que aqui no Panera Game Moods não pega copyright, tá ligado? Essa música é nervosa, mano Vamos ver pra que lado que é, será? Vamos ver aqui Nossa Senhora, o Uno, mano Tá muito pesado, rapaziada Quando colocou o som humano E chegar daquele jeito lá Não, senão que ela vai gostar Não sei Será que ela vai gostar? O Neret, tio Vê se nem parece o like, rapaziada Olha o cara que passou aqui, ó Pra segurar o porta-mala Tá maluco, tio Mano, um vídeozinho bonito ali, ó É aqui mesmo Chegar daquele jeito, hein? O Beto chega... Será, rapaziada, que ela vai querer vir? Ah, mano, eu acho que, tipo assim Como ela já me conheceu Acho que é mais ser mais de boa, né? Vai ser mais de boa, acho Como ela já me conheceu e tal Acho que não vai ficar batendo problema Não sei não Eu só sei do seguinte Que é ali já Tá chegando Mandei o Eduardo na frente Pra câmera filmar o rolê Tá ligado? Seja o que Deus quiser, tio Seja o que Deus quiser, né, mano? Tá ligado? Aqui Aqui Seja o que Deus quiser Vamos rezar pra dar tudo certo, mano Rezar pra dar tudo certo Não sei não, hein? Detalhe Já tem coisa errada rolando aí Porque ela falou assim Não é pra mim ir na frente do meu prédio Falou que não era pra parar na frente do prédio dela Porque os outros podiam ficar falando E eu tava... Tchutachando Então eu fiquei meio assim, né? Ai, sei lá Isso é o que ela pediu, né, mano? A gente tem que atender o que ela pediu, né? Não pediu isso? Ali, ó E aí Aqui mesmo Tchutum, 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 tchutum Você tá sabe o que é? Nossa, PM, PM, Brasil, 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 Brasil E aí Tudo bom? Tá bem? Entra aí, entra aí Nossa, calor, hein, meu Quanto tempo, hein? 10 E aí, saindo muito? Tudo bom? Tô bem Tô saindo um pouco É? Fé no pouco? Não é Mas hoje, pelo menos, é A gente não é limar, né? Final de ano aí, pô E aí, vai viajar ou não? Vou Semana que vem É? Vai pra praia? O que aconteceu com o seu carro? Tá todo mundo indo pra praia, né? O meu carro, eu levei ele pra lavar, né? Aí tem esse aqui, né? Esse aqui também, tá sempre aí com nós aí Ah, mas com esse calor, não tem nem ar-condicionado É, mas tem o som zero Ah, meu Deus Nada foi esse som Meu Deus O que que tem? O que que tem, que é insuportável, né? Ah, mas só se ardeia muito, né? Ficou chato Não, mas ai, pra que é isso? Você não curte? Não, não curto Não Ah, mas Mas você falou que a gente ia sair no conforto e tal Que conforto melhor que esse aqui, né? Quero Claro que eu quero Ah, você tá aqui no conforto Você falou Você falou assim Que a gente ia dar um rolê legal e tudo mais E você vai me aparecer com esse Uno Como é? Que que tem? Você achou que não é do quê? Eu achou que não é do quê? Cadê a Ferrari que você falou que tinha? Que Ferrari? Você falou que tinha uma Ferrari O carro que eu tava aquele dia lá na festinha lá? Sim É o Corvette, né Ferrari? Então, mas cadê? Tá lavando Daí eu acabei vindo com esse Mas aonde você deixou pra lavar? Será que não tá pronto? Vou buscar Acho que não, hein? Porque eu levei pra lavar e vim te encontrar Ah, então a gente vai ir uma outra hora isso aí que tal Hã? Já tá muito calor, né? Esse carro é insuportável o calor Mas quer que faça o quê? Ah, não sei A gente... Você vai, busca Daí outra hora a gente sai Porque, ó Põe esse som Mas eu já tô aqui O que é que eu tô custando aí? Nós já estamos aqui Hã? Não, me leva pra casa E depois a gente conversa Pode ser? Vamos tomar um açaí aqui embaixo Aqui, ó Eu não quero sair Eu quero ir pra minha casa agora Ué, mas o que que tem de errado aqui agora, meu Deus? O que que eu fiz, gente? Pô, você tava tão toda toda, toda alegria conversando comigo Ah, você também, né? Você falou que tinha isso e aqui Mas eu tô todo animado, eu tô todo Olha a cara, tô feliz hoje, entendeu? Tô todo relax Eu quero ir pra casa Vamos tomar um suquinho aqui antes? Tá, mas depois a gente... Você vai e busca o seu carro Mas você tá ligando tanto assim pro carro? Ué, você falou que tinha Que ia me levar pra sair e tudo mais Ué, mas a gente outro dia não ia levar Hoje eu tive que levar pra lavar Não, hoje tá um dia bom pra sair Aham Tá bom, então Então te leva Mas se fosse assim Não precisava nem pra entrada, né? Não sei nem porque você entrou, então Falasse no começo Falasse, ó Tô indo por causa do carro, entendeu? Se não for pra ir com o carro que você... Não Você tem aí Que você tá falando que tem aí Você também não ia sair com uma moça toda feia, né? Depende se a pessoa for legal For gente boa Não é o mais importante, né? Do mesmo jeito que o veículo também Não é o mais importante Mas não tem problema Leva, sei lá Sei lá Fica assim, daí Ele não vai fazer mais nada hoje Só porque eu vim com o menor aqui, ó Eu tenho música eletrônica, eu tenho som alto Não, tá baixa? Não Não, não tem som alto Essa aqui é música de competição, entendeu? Porque aqui esse som não é pra qualquer um, entendeu? Sempre que você tá tirando o carro, você vê? Não, não, não Vai lá no autódromo, aí... Vale 20 mil esse som que você tá falando isso Ah... Eu vou levar você lá pra sua casa Eu vou pensar no seu volto ali Porque até eu ir voltar, né? Até eu ir voltado é triste, né? Não sei por que é tantos que eu acho assim Não sei por que é essa unidade toda aí Não, não é isso? É só um carro, gente É só um carro, entendeu? Não pode ficar pensando assim Meio material desse jeito, não Meu Deus Não deve, sei lá Mas tô chateada, hein? Ai, não precisa ficar chateada Ah, como que não fica? Eu fiquei chateada Uma expectativa De repente aparece um outro outro A expectativa é a realidade? Isso, exatamente Acho que a realidade é ótima Maneira Thompson, entendeu? Não tem outro mundo aqui Mas eu tenho umas coisas agora pra fazer E depois você passa aqui Daí a gente vai pra um outro lugar Pode ser? É, mas se eu voltar assim não vai ter problema? Vai Tá, mas agora não é convida de sair Você vai esperar eu voltar aqui, ué? Não quer que eu volto? Então tá bom Pode ser? Pode Pode mesmo? Tem certeza disso? Ai, 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 gente Meu Deus, pra que essa ruimidade na geração? O que que tem a vocaça? Gente, eu sou uma pessoa muito boa Só tenho um bom gosto Eu quero um monte de abril Gosto de deixar na frente do seu prédio Ou é melhor parar longe? Não, pode deixar ele na esquina mesmo Porque se meu pai ver Ele vai Ficar falando um monte de coisa Pode deixar aqui mesmo Vamos parar aqui? Ai, eu espero você Você me espera? Sim Então tá Tá bom Beleza Mas eu tô triste, viu? Ai, não precisa ficar triste não Triste? Tô chateada com você, viu? Eu achei que você não era assim Mas eu volto aqui, né? Te espero, hein? Tá bom E aí, rapaziada? Fiquei bravo agora Bom, rapaziada Igual falei, né, mano? Com o caminho de lá De Corvetão E eu quero ver o que essa menina vai fazer Quero ver se ela vai ficar de boa Tá falando que é Ferrari o carro Pelo amor de Deus, filho Corvette Não é Ferrari, não Ai Brabo, hein? Brabo, bichinho Bichinho é brabo, rapaziada Quero só ver a reação dessa menina Quando chegar de Corvetão, hein? Quero ver muito a reação dela Quando chegar de Corvetão, tá ligado? Essa eu quero ver Essa eu quero ver O bichão que se vaga aqui, mano Se eu quiser descer, ele não vai aguentar não, hein? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver o que ela vai fazer Porque se ela vai ficar toda felizinha Pra ver se ela vai, sei lá, né? Eu acho que ela vai ficar toda felizinha Que legalzinho você, né? Veio com a sua Ferrari Ferrari Isso aqui é Corvette, filho Ferrari Que Corvette, cacete Ah 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 Esticadinho aqui Chega Mano Será louco? Esse carro é muito louco, mano Por aqui, por aqui, né? Aqui mesmo aqui, ó É, a Camila não erra agora não, hein? Será que ela vai falar, hein? Você vai falar, olha, estamos esperando aí, né? Ah Ah, bateu palminha Aí, bebê Agora sim, né? Agora sim? Abre Como que abre É aqui, ó Tem que ser no botãozinho Tem um botãozinho aí, ó Aí, ó Agora melhorou? Melhorou Melhorou mesmo? Nossa Agora sim, né? Agora não dá pra fazer um rolê legal? Sim, dá Ah Aquele já tinha que ir logo pra algum lugar, né? Um lugar reservadão, né? Ah, eu tomo Você toma? Tomo Nossa Não dá pra fazer uma boa, hein? Ah, já fica o tempo aí Não dá pra ver assim Não dá pra ver Um passeado aqui, né? Tem medo, não? Não 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 sei É 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 A volta, né? Agora o pneu tá legal Agora tá bom, ó O ventinho batendo O ventinho na cara? Vai ser muito exigente também, né? Ah, tem que ser um pouco, né? Pode, né? A gente se arruma tanto Tem que saber Valorizar também Mas tá bem bonita, viu? Ah, sim, é Bem bonita, mas eu vou te falar a verdade Tô chateada ainda Ah, não precisa, não Tô chateada ainda Como que não precisa? Depois eu faço um carinho em você Você vai ficar super feliz Pode ficar tranquilo Carinho, Niko Você é carinhosa? Eu sou bem, bem carinhosa Tô bem atenciosa Oi, eu tô querendo fazer um marketing aqui pra mim Fazer uma propaganda aqui pra mim, tá não? É Propaganda, você ensina a propaganda, hein? Vai gostar Você tá querendo namorar, né? Tá querendo namorar, tô fazendo propaganda É, começar o ano bem, né? É, quem sabe eu não desencaro, né? Tá encalhado Tô encalhado, tá difícil, viu? Eu também, né? Você? Você é bonitona desse jeito aí Tá nos rolês aí Até escolhe É que ninguém dá valor, né? Tá até escolhendo Tá até escolhendo aí, ó Ninguém dá valor? Como que não dá valor? Ah Não sei não, hein? Isso aí pra mim sabe o que é? É caô De quem? De quem mete o louco isso aí, viu? Caô de quem mete o louco Pra mim Cheira Você enxerga muito caô de quem mete o louco Claro que não, tá? Cheira demais Eu sou super gratuíba É Sei lá, pra mim isso aí tá com cara de metação de louco, sabia? Faz tempo que você tá solteira? Ah, faz um bling-binho É Três meses, peraí Agora o rolê tá legal Agora tá bom, mãe Agora tá legal, né? Onde a gente tá indo? Então Não sei, tô pensando aqui certinho, sabe? Você acha que seria legal não ir pra onde? Tipo um matinho esse aqui, né? Não, queimado, queimado Louco, matinho Pelota os matinhos Colou um lugar reservado, então Lugar reservado aqui Será que tem? Porque eu não sei nem onde que a gente tava Vou te falar bem a verdade Eu também nem sei onde é aqui Não sei nem que lugar que é esse Mas que lugar que é esse, gente? Eu não sei Não, o rolê tá legal Você tá me zoando? Não, não é? Por quê? Ah, não sei Tá me levando pra um cativeiro? Ah, eu tô tentando conhecer aqui, ó Onde que nós tá aqui Mas tá meio difícil Ai, meu Deus Onde que nós tá, gente? Que lugar que é esse? Nós vamos lá pra cidade, lá Não sei onde que é esse lugar Eu tô com medo Parece um fundo de vale, né? Né Um fundo de vale Ai, meu Deus Tem um cachorro ali Você vai fazer alguma coisa aqui? Uhum Tem alguma coisa pra resolver aqui? Dá pra deparar no meio de matinha, né? Não dá? Que bato, você tá louco? Hã? Você tá louco? O rolê tá legal, não tá? Tá legal assim o rolê? Não, mãe, tá estranhando Hã? Aonde você falou que a gente ia? Vamos lá tomar uma açaí Alguma coisa assim? Ah, sabe Eu tô pensando aqui O rolê tá legal, né? Então, vamos melhor Tá da hora, né? O rolê, né? Mas, sabe Eu acho que nem se podia pegar E acabar terminando ele por aqui já, né? Como assim? Já andou no carro aí, né? Você queria tanto andar no carro Ah, você vai me deixar aqui sozinha? É Eu nem sei onde eu tô Você tá louco? Então, acho que se subir reto aqui Você sai pra aquele lado lá Que lado? Você tá louco? Então, é Tem um cachorro enorme ali atrás Você esculachou demais, velho Você esculachou demais Ah, eu esculachei demais? Esculachou demais Claro que não Esculachou demais, ó Ai, Deus Fica aí, vai Muito interesseiro Vai andando Dá uma caminhada aí, ó Né? Ah, isso é muito ridículo, ó Eu sou ridículo, mas Mas, deixa eu tentar destravar aqui, ó Aí, tá aberto Posso ter que ser ridículo Mas, interesseiro igual você Tá pra nascer, velho Ai, que prazer Não acredito que você tá fazendo o que O interesseiro ficou pra trás, hein? Ó, olha lá Quanto bravo, mano Olha o bração cruzado, rapaziada Pê da vida Pê da vida Ah, moleque, ó Pelo amor de Deus, né, mano? Ficou? Ó, esculachou nele, rapaziada Não é assim não, né, mano? Deixa eu ir falando mesmo Melhor coisa, tá ligado? Que é bom, cara? Não faz mais isso, mano Faz mais isso E vocês deixam o like aí, gente Agora Vou voltar pra casa Tá ligado? Porque, mano Mas tem que Dominar o mundo, moleque 100 mil likes no vídeo Conto com a ajuda de vocês Vamos que vamos Tchau